A classificação atualizada do Brasileirão, Série A 2023, após 28 rodadas, agora só faltam 10, meu parceiro, o Botafogo tá muito perto do título, então vamos lá. Se mais nada, deixa o like e se inscreve no canal. O líder ainda é o Botafogo, claro, como sempre, pelo menos mais umas 3 rodadas ele vai estar na liderança aí, tem 59 pontos. O vice-líder é o Bragantino, que diminuiu a diferença, tem 52 agora. O terceiro é o Flamengo também, que diminuiu a diferença, chegou a 50 pontos. O quarto é o Palmeiras com 47, o quinto é o Atlético Paranaense com 45, o sexto é o Grêmio com 44 pontos. O sétimo é o Atlético Mineiro com 43, o oitavo é o Fortaleza com 42, o nono é o Fluminense também com 42, o Fortaleza tem um só de gols melhor. O décimo é o São Paulo ali com 38 pontos, o décimo primeiro é o Cuiabá com 37 pontos. Tá errado ali que a PNT botou errado o São Paulo, que já está classificado para a Copa do Brasil, enfim. O décimo segundo é o Internacional com 35, o décimo terceiro é o Bahia com 34, o décimo quarto é o Cruzeiro também com 34. A diferença aqui é que o Bahia tem uma vitória a mais que o Cabo Luz. O décimo quinto é o Corinthians com 33, o décimo sexto é o Goiás com 31, o décimo sétimo é o Abril na zona do rebaixamento, o Vaz com 30. O décimo oitavo é o Santos também com 30 pontos, o Vaz tem um só de gols, digamos assim, menos pior do que o do Santos, né? O décimo nono é o Coritiba com 20 pontos e na Lanterna o América Mineiro com 19 pontos. O Cuiabá com 20 pontos e na Lanterna o Cuiabá com 20 pontos.